E as relações são tão naturais que o homem acaba achando que isso é o certo, isso é o correto. O que é o projeto do Tempo de Despertar? Ele pega esse homem denunciado, com essa mulher que teve a coragem, a ousadia de denunciar, para que isso não vire um feminicídio. O Tempo de Despertar é um trabalho de desconstrução dessa violência, porque muitos homens acham que o casamento é um contrato onde foi feito um objeto, a mulher se torna um objeto. Então a mulher, ela precisa já entender dos primeiros sinais de violência para denunciar. Esse homem, então, quando ele vai para o Tempo de Despertar, ali é explicado para ele toda a lei Maria da Penha, toda a condição, o que é o feminismo, e principalmente ver com ele essas raízes do patriarcado, que justificam e legitimam a violência contra a mulher. É um processo de educação mesmo, né? Sim, é um processo de educação, porque a punição, é claro que ele cometeu um crime, puxar cabelo, xingar, reduzir a mulher a um objeto, tudo isso é um crime, pois a violência é muito, muito, muito mais praticada do que a violência física. Porque quando ele chega na física, é porque já aconteceram as outras violências. Então, homens e mulheres precisam estar atentos aos primeiros sinais de violência para que o projeto Tempo de Despertar possa diminuir esse índice de violência, esse feminicídio na sociedade brasileira. Pois bem, a gente precisa entrar exatamente nessa conversa de quais são os primeiros pontos que a gente precisa ficar atento, né? A gente acompanhou, nessas últimas semanas, a repercussão gigantesca do caso da advogada, da Tatiane, né? E ali a gente tem um exemplo muito claro, porque quantas pessoas ouviram, né? Quantas pessoas poderiam, de alguma maneira, ter ajudado. A gente tem imagens aqui desse caso, imagens da própria Tatiane, mas eu queria trazer agora para essa conversa, e se você em casa tem dúvida de se tem uma situação aí de violência ou não, aproveita a oportunidade de poder conversar diretamente com a Gabriela, com o Sérgio, com a Ana Paula, com a Soraya aqui, tirar a sua dúvida, manda pelo WhatsApp, manda pelo nosso site também. Mas como é que a gente... Vamos dar três passos aí atrás, né? Como é que a gente identifica os primeiros sinais? Você diz a própria vítima? A vítima e a sociedade também. Porque a gente, claro, a gente cobra do Estado, a gente cobra da Justiça, mas o que cada um, do lugar onde está, pode fazer? Eu tenho visto que a lei Maria da Penha, e é muito importante falar sobre isso, ela trouxe tecnicamente a possibilidade de o Estado processar criminalmente uma pessoa que cometeu violência doméstica, independentemente da vontade da vítima. Então isso traz aquele clichê, cai aquele clichê de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A partir do momento que eu, como promotora, tenho conhecimento de uma violência contra a mulher, analisando as provas, a materialidade, a autoria, ou seja, quem cometeu o crime e qual foi o resultado desse crime, eu tenho obrigação de denunciar, Nath, independentemente da vítima querer ou não. Exatamente para evitar esses altos índices de violência contra a mulher e mostrar que o Estado tem que intervir. Agora, qual que é o papel da sociedade nisso tudo? É muito importante que as pessoas que convivam com casais que se perceba que aquela mulher está em situação de violência doméstica, em que você tem uma amiga que sofre um relacionamento abusivo, uma vizinha que está pedindo ajuda, que é vista toda hora machucada, ou que não sai de casa, ou que ela tem um comportamento controlado, impede de trabalhar, impede de ter amiga, de se manifestar nas redes sociais, é importante apoiar essa mulher e trazê-la para o sistema de justiça, para a rede protetiva dos direitos da mulher. É meter a colher mesmo. É meter a colher, pedir para que ela possa ser ajudada, porque senão vai acontecer o que tem acontecido com muitos casos. A evolução da violência, a intensificação dessa violência, que começou com ciúmes camuflando o controle, depois com a agressão moral, com a diminuição daquela mulher, com a discriminação, humilhação em público, o controle das atividades em que aquela mulher perde a sua identidade e aí ela não tem forças para reagir. A mulher não consegue sozinha enfrentar essa violência, ela precisa da ajuda das pessoas. E aí eu até pergunto para a Ana Paula, psicologicamente, como que é atender essa mulher, em que momento que ela é? Porque eu, do sistema de justiça, acho muito importante o encaminhamento dessas mulheres para o atendimento psicológico. Sem dúvida, é muito importante o encaminhamento. O que eu percebo na clínica psicológica é que a mulher que me procura, muitas vezes, é aquela mulher que, de alguma forma, ela já teve alguma rede de apoio. Ela já teve alguém ali do lado que apontou para ela que isso estava acontecendo. Já entendeu o que estava sofrendo. Ela já entendeu, mais ou menos, o que está acontecendo. Às vezes, até pela própria condição interna dela. Aquela mulher que, de alguma forma, tem uma autoestima melhor, que teve uma infância, que teve uma relação familiar mais estruturada. A mulher que teve uma relação familiar um pouco mais doentia e que, de repente, até vivenciou, presenciou violência doméstica dentro da própria casa, com os pais. Às vezes, o pai era violento com a mãe. Essa mulher, ela tem muito mais dificuldade de identificar. É a danada da repetição do ciclo. Agora, tem uma outra coisa. Eu percebo que muitos casos, eu não sei se isso são em todos, e acho que vale até como esclarecimento, é que a violência alterna com ataques ou excessos de amor. Então, ela apanha num dia, e aí, no dia seguinte, o rapaz chega com flores. Não, me desculpa, mas fui eu que fiz isso. Não, eu estava nervoso. E aí, eu queria entender se isso é comum nos casos. É, vamos falar muito de inclusão. Com o que é um dia, exato. Porque ela fala, nossa, eu estou exagerando. Ah, eu acho que agora ele vai mudar. Deixa eu dar mais uma chance. Eu sou exagerada. Ele é agressivo, mas ele é bom pai, né? E depois, o próximo ciclo, ele vem mais forte. Cada vez mais forte, a ponto dessa mulher pode não conseguir mais reagir. Isso é muito importante. E o homem faz isso de forma consciente ou inconsciente. Porque isso já é um dado na realidade, né? Trazer flores, levar para um jantar, fazer um carinho. Porque é essa a perversidade da violência. Causar confusão na vítima. Para que a vítima se sinta culpada. Para que a vítima se sinta responsável. E não é isso. Essa violência, infelizmente, nós, os homens são criados assim. É preciso ter coragem de romper, de falar que está se sentindo mal. Que falar que está se sentindo pressionado. Porque sem essa revisão do próprio comportamento masculino na nossa sociedade, a violência, infelizmente, tende a crescer. É preciso um novo olhar. É preciso despertar para que essa nova configuração da sociedade. Mulheres e homens têm as mesmas oportunidades. E a gente vê que muitos homens ainda estão atrasados. Presos a uma realidade que não é mais a de hoje. É um roteirinho, né? Que a gente percebe nos casos. A gente só está reproduzindo um ciclo. E eu queria sugerir aqui, Natália, para assistirem, quem está nos assistindo. Vida Maria, um curta-metragem brasileiro, premiadíssimo no exterior. E ele mostra justamente a repetição dos ciclos. A gente tem que parar e romper. Mulheres e homens. É isso aí. Então, você fica com uma vozinha na cabeça, tipo, não, não, talvez eu tenha exagerado. Acho que agora realmente vai ser diferente. A culpa foi minha. Se você entra na conversa certa da sua posição e daqui a pouco você já está achando que a culpa é toda sua, tem um ponto aí que a gente precisa...